E já, primeiramente, eu quero pedir desculpas porque abraço a missão do Rei Mono porque a teoria, a essência é DMC, gordo Aí, vou carregando a essência do Rei do Carnaval O Mono é por conta de ressência Obrigado a Deus, obrigado a seu André Obrigado a Mara Drag Todos sabem que me seguem nas redes sociais eu carrego a imagem do Bom Malandro Jamais confunda o vagabundo com o Bom Malandro Obrigado E agora vamos coroar a Rainha do Carnaval